Oi gente, tudo bem? Bom, mais um vídeo aqui no canal. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. É só clicar no botão inscrever-se, assim você apoia o canal e me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui no YouTube toda semana pra vocês. Hoje tem mais um vídeo aqui sobre caligrafia e eu vou ensinar a técnica do bounce lettering. O bounce é uma técnica que a gente tira as letras do eixo ortogonal, então elas ficam como se fossem um movimento. Como esses dois exemplos aqui, tá vendo? As letras não acompanham nenhuma linha, seja no eixo ortogonal ou até na diagonal. As letras ficam dançando, criando um movimento todo no lettering. Pra esse vídeo você vai precisar de papel, pode ser folha sulfite mesmo, e alguma caneta no estilo brush, ou se você preferir, a aqua brush. Eu vou usar as canetas que eu tenho brushes da Bic, mas você pode usar a marca que você quiser. O bounce, além de tirar as letras do eixo, você também pode ter uma variação do tamanho das letras. Nesse exemplo aqui, eu fiz todas as letras praticamente num tamanho só. Já nesse daqui de baixo, eu fiz as consoantes um pouco maior e as vogais um pouco menor. É muito importante nesse estilo a gente respeitar as terminações e a ligatura de cada letra pra não criar uns elementos esquisitos. Por exemplo, se eu for fazer a palavra goiabada, eu vou fazer primeiro o G, e aí o G termina aqui pra cima. Eu não posso jogar essa linha aqui pra baixo, pra fazer o O, porque senão eu vou criar um espaço e uma coisa um pouco esquisita. Então, eu coloco o O lá pra cima, quando eu termino de fazer o G. O O, eu posso terminar ele um pouquinho aqui pra baixo, tudo bem. Aí eu jogo o I um pouco pra baixo, aí eu termino o I e a minha tendência já é subir. Então, o próximo A vai ficar aqui pra cima, o B. O B tem ascendente, então, pra criar um movimento legal aqui, eu jogo ele um pouco mais pra baixo, pra esse ascendente dele não ficar lá tão pra cima. Faço o B e aí eu vou terminar pra cá também. Se eu jogar pra baixo, a letra vai ficar caindo. Então, o A, pra terminar, tem que ser lá pra cima também. Como a letra D também tem um ascendente igual o B, eu posso fazer ele mais ou menos na mesma posição do B. E aí eu termino colocando o A também um pouquinho aqui pra cima. Vou dar mais alguns exemplos aqui pra vocês conseguirem entender melhor. Como essa técnica é bem livre e a gente não tem regrinhas muito específicas, vai um pouco do seu bom senso. Então, se eu fizer a palavra queijo também, o Q é um descendente. Eu não posso fazer o U aqui embaixo, fica estranho. Então, eu termino o Q e posso jogar o U lá pra cima. O E eu faço um pouquinho aqui embaixo, beleza. Faço o I acompanhando um pouco o E ou tem um pouco mais de movimento. O J também tem descendente, então eu posso começar o J mais aqui em cima. E aí termino fazendo o O pra cá. Outra coisa que a gente também pode variar no Bounce é o espaçamento entre as letras. Então, eu posso fazer elas com um espaçamento muito maior do que eu faço normalmente. Então, eu prolongo um pouco essas terminações, essas ligaturas entre as letras. Uma coisa legal do Bounce é você fazer um trabalho de letter inteiro assim. E aí o segredo é você saber encaixar bem todas essas palavras. Então, se eu faço uma palavra aqui com um Bounce, quando eu vou fazer a palavra de baixo, eu tenho que tomar cuidado onde essa palavra vai encaixar pra eu não ficar com um layout esquisito. Você também pode usar o Bounce pra interagir com outros tipos de letra. Então, aqui eu fiz uma cursiva no estilo do Bounce e aqui eu vou usar uma letra de forma normal. E aí essa letra de forma pode acompanhar também esse movimento pra criar uma composição legal e não ficar uma linha reta estranha aqui embaixo. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. É uma técnica que é muito livre, vai muito do seu bom senso, não tem tantas regras como eu falei. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo do vídeo que eu respondo depois. E até semana que vem.